Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Arthur Decor. Eu sou o Arthur e hoje eu vou te convidar para assistir uma trilogia sobre a implantação de três gazebos que nós fizemos aqui em Alphaville, São Paulo. E aí, Arthur! Bem-vindo! Obrigado, querida! Vamos lá? Vamos lá! Vamos bater um papo? Tânia, muito obrigado por me receber, por ir apresentar, por abrir a casa para a gente poder apresentar esse projeto. A Tânia é uma arquiteta parceira da Arthur Decor há mais de 20 anos. Ela é especializada em barcos, em decoração para barcos, porque ela vem fazendo varandas muito especiais. E eu queria aproveitar esse momento, Tânia, para te pedir para contar um pouco da tua história com os barcos e como que isso veio para as varandas e acabou fazendo gazebos que são cada um diferente dos outros, né? Pois é, Arthur. É uma coisa bem assim... É uma coisa meio que instintiva. O fato de eu me interar bastante com a parte externa dos barcos, produtos, tecidos, revestimentos, tudo eu estou indo sempre atrás dessa linha que seja duradoura, que não dê problema, que não vai afetar toda a parte de... Baixa manutenção. Baixa manutenção. E a parte dessa área externa é uma coisa que me encanta, porque no fundo, se você for olhar barco, apesar de que você tem o barco toda uma área externa maravilhosa, você não precisa enfeitar nada, você só tem que fazer o barco ficar bacana. E veio essa coisa desde a pandemia para a parte externa das casas. E, em especial, essa casa aqui foi muito bacana, porque ele já tinha uma área construída, mas não tinha um charme, faltava um, sabe, um up aqui. E a gente não queria fazer nada de construção e começar a fazer coisas muito elaboradas. E esses gazebos metálicos, eu acho que ele já dá toda uma mar externa para usar, e tanto que a gente fez toda essa trilogia que eu diria aqui, eles só estão usando aqui na parte externa. E é engraçado como com esse cliente em especial, a história foi se desenrolando assim, primeiro era um gazebo... Primeiro era um gazebo para dar assistência aqui para a parte da piscina. Aí amaram o gazebo, putz, ficou maravilhoso, puxa vida, mas aí foi para a parte da área gourmet. Mais um gazebo. Mais um gazebo. E desse gazebo a gente acabou fazendo toda uma... Quer dizer, a parte da casa deles, a sala ficou segundo plano. Totalmente segundo plano. A sala se transferiu toda aqui para a área externa. Tudo. Todo o conforto, a proteção de chuva, de sol, privacidade, tapete, mobiliário. Mobiliário, tudo ficou muito gostoso. Então, é o que eu falo, né, eles não saem daqui. Eles estão muito felizes. E estão muito felizes. E acho que isso foi uma coisa super bacana que a gente fez. Acho que deu um resultado legal. Especial. Deu. E aí teve mais um gazebo, que é o último da trilogia, que esse foi inusitado. A gente nunca teve a oportunidade de fazer. A gente foi assim, pioneiro de fazer junto, né? Que foi um terceiro gazebo anexo ao escritório. Ao escritório dele. Na cobertura da casa. Na cobertura da casa. No meio do telhado. É. Aí esse daí é um gazebo para eles, né? Especialmente para eles, né? Muito bom, muito bom. Esse daqui não, vai. Vão as crianças para eles fazerem festa. Enfim. Uma coisa muito conjunta. E não é assim. Eu fico pensando, né? Você tem aquelas casas grandes. Eu acho esse tamanho de casa, assim, perfeito. Sim. Você não precisa mais que isso. Sim. E você poder integrar tudo, eu acho que é fantástico, né? Sem dúvida. Ficou lindo. Vamos conhecer os três, então? Vamos lá. Vênia, conta para a gente um pouco da história desse primeiro gazebo, que foi o gazebo da piscina. Esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro. Então, qual que era a ideia? Esse aqui era para poder aproveitar toda essa parte da piscina, você poder tomar sol. Ele tem essa parte retrátil. O teto retrátil, né? O teto retrátil, que eu acho que fica super bacana. Ela quis também uma trepadeira. Ah, é. Lembra? Que a gente teve que fazer toda assim, que ela queria que as flores fossem, já está chegando ali, né? Esse gazebo teve um ponto legal, que além dele ser proteção de chuva e de sol pela lona, quando abre, esses cabos de aço fazem com que a primavera ande e ela tenha a sombra da natureza, né? Da natureza, que fica super bacana. Aí a gente fez essa parte, que foi o primeiro, que foram essas placas com desenho para também o sol entrar e fazer todo um desenho dentro. Fica super bacana. O viadinho não tinha crescido, também tinha a privacidade da rua, né? Para dar uma privacidade. E a gente usou aqui tudo móveis de área externa, os móveis do Sérgio Matos, tapete, tudo de... você pode molhar, não ficar se preocupando. O deck também, que é um deck de madeira plástica, né? Tudo que eu uso nos barcos, eu coloquei aqui, por incrível que pareça. Então essas mesinhas, enfim, tudo que a gente pode usar, eu acho que deu um charme bem bacana, né? Sim, o espaço ficou bem marcado, integrado com a piscina, né? Quem está aqui pode ficar na sombra, enquanto alguém está ali tomando sol integrado. Se todo mundo quiser tomar sol também, abre, todo mundo fica aqui ao sol. A noite, se quiser ficar aqui, gostoso também. Sim, abre o teto. E foi daqui que a gente partiu para os outros, né? Exatamente. Eles usaram tanto esse espaço que quiseram ir para os próximos, né? Eles já faziam para os próximos. Maravilha. Uma olhada aqui na parte externa da área gourmet. Esse é o segundo gazebo. Esse é o segundo gazebo. Maravilha. Você vê que a área da sala, né? Seria aqui nessa parte interna. E aqui seria a varanda deles, que era, não vou dizer que era pequena, era uma varanda, ela é bacana, mas ela era só isso aqui. Então se você abrir, a gente colocou toda a tela solar, que ficou super bacana, que dá uma privacidade quando você quer, para chuva, enfim. Sol, né? Sol da manhã, você está vendo que ele já começa a pegar aqui. Poeira. E olha, claro que você protege todos os móveis, apesar de serem móveis todos de área externa, mas dá essa continuidade aqui para toda essa área, que eu acho que ficou muito bacana. Eles têm ali uma área que é de... Bar, né? De bar, tem o carro que ele gosta, enfim. Para fumar um charuto, tomar um uísque, reunir com os amigos ali. Tânia, conta para a gente por que vocês precisaram estender essa varanda. Então, você vê, olha, aqui antes era tudo grama, né? Sim. Aí a gente colocou todo o deck, você vê, a gente já criou, aumentou muito mais ainda o espaço do que a gente tinha aqui. É, uns 40% da varanda criou uma nova área. Nós já juntamos junto com o outro gazebo. Que era uma grande preocupação, né? Exatamente. Fazer algo diferente, mas se conversar. A gente fez um corredor aqui para poder juntar tudo e ficar uma coisa só. O corredor foi por conta da chuva, né? Da chuva, exatamente. Chuva de vento, a água batia. Então, fizemos esse beiral, que virou uma proteção para essa varanda, mas conectou os dois aqui, virando um corredor, né? E aí a gente tinha também essa árvore maravilhosa. Então, nós fizemos um teto de vidro com todas essas chapas desenhadas. Que aqui, olha, já dá todo um clima gostoso, né? A sombra fica linda no chão, né? Com esses móveis, uma aula que a gente colocou, que eu achei super bacana, né? Você pode sentar aqui, tomar um brinque, bater papo, e tudo muito integrado. Integrado, isso que é bacana. A gente colocou uns móveis aqui para poder servir um bar, enfim. Tapete, tudo de área externa. Eu acho que deu uma solução bem bacana. E a outra solução legal é as cortinas, que eu amo de paixão. São as cortinas... De malha metálica. De malha metálica, né? Que ela dá também essa luminosidade bonita. Dá uma sombra de dentro para fora. Dá uma sombra, é. E de fora para dentro... Olha que bacana que sim. Olha o efeito de privacidade que você consegue. Vou deixar ela aqui. Quando bate a luz nela, ela brilha e esconde todo o espaço lá dentro. Nós escolhemos ainda a preta, porque tem outras cores maravilhosas, né? Mas eu achei que aqui integrou total. Ficou lindo, Tânia. Parabéns. Bom, Tânia, chegamos aqui ao terceiro gazebo dessa trilogia. Eu queria saber a história desse gazebo. Como que foi? Então, a história desse gazebo foi assim... Surgiu assim que eles queriam um espaço para eles. Literalmente só para eles, o casal. Quando tivesse as crianças, um cantinho deles mesmo, para eles ficarem sossegados, porque a casa tem movimento. Tem toda aquela coisa, muita gente, filhos na faixa de 12 anos. Então, eles queriam uma coisa mais intimista, reservada para eles. E, literalmente, nós fizemos um rooftop na laje da casa. Tem um visual bacana daqui. Então, foi feito isso, né? Então, com teto de vidro, com essa palinha que fica maravilhosa, retrátil, piso de madeira. Eu acho que deu bem o que eles queriam, sabe? Um sofá gostoso, cortina, ar-condicionado. Aí, como você sabe, você tem todo esse visual aqui que é gostoso. Eu acho que atingiu bem o que eles queriam. Também acho. O Júnior comentou que está muito feliz, né? Está muito feliz, é. Agora, do ponto de vista técnico, esse foi, sem dúvida, um dos gazebos mais difíceis de projetar e de implantar. De implantar. Então, a gente teve que fazer isso com os clientes morando, passando por dentro da casa deles. Então, a gente fez uma operação de implantação muito detalhada. Foi, foi uma operação detalhada. E a gente criou pontos de acesso à cobertura fora da casa. Então, criamos pontos de andame onde a nossa equipe vinha e voltava. Exatamente. Sem interferir na rotina. Tivemos que fazer furos específicos no telhado. Exatamente. Então, a responsabilidade de implantar esse gazebo não foi fácil. Mas a gente fez vários testes, né? Durante a implantação. Os limites do condomínio também, que, né? Respeitando o limite de altura da casa, principalmente. Garantindo que essa implantação desse projeto não se tornasse uma aventura de ter problemas para o futuro, para o cliente. Com certeza. Então, foi muito legal a gente poder viabilizar o conceito do projeto, passar pela sua aprovação, entregar todas as soluções, mas, principalmente, poder botar a cabeça no travesseiro e saber que o projeto foi bem implantado sem nenhuma chance de ir. Foi perfeito. Eu acho que foi perfeito. Atingiu bem as necessidades do que eles queriam. Sim. Era exatamente isso que eles estavam querendo. Um negócio aconchegante, gostoso. A luz, a noite, é uma delícia aqui. A noite aqui é muito gostosa. É um gazebo para todos os momentos, né? De dia, de noite. Exatamente. No frio pode fechar todas as... Fecha tudo, com essa cortininha que ficou maravilhosa. Sim, a privacidade. É, eu achei que tudo foi, assim, muito... Muito bem escolhido. Muito assertivo, né? É um prazer fazer esse projeto. Quero agradecer a você, em nome de todo o grupo Arthur Decor, pessoas que trabalharam, implantaram isso aqui. Com certeza vão ficar muito felizes com o resultado desse vídeo. Muito obrigado a você, Aljúlio. Eu que agradeço. Obrigado.